A gente tava trocando ideia no off ali, e você falou assim, cara, foda pra caralho, eu fui buscar dinheiro pra poder fazer meu negócio rodar e tal, e meu, um monte de porta fechada e tal, conta essa parada, conta um pouco sobre isso pra gente aqui. Ah, inclusive, é dentro de várias diretrizes, aprender empreendedorismo e captar, né, entender esse rolê formal de fomentar negócio mesmo, financiamento, captação, eu já fui, inclusive, só que aquilo, ainda as pessoas olham essa coisa de, ah, moda tem um pilar no seu negócio que é bacana, a sustentabilidade, já a moda afrocontemporânea, eu não sei se talvez você deveria colocar nome, então até pra conseguir esse aporte, que eu não consegui até hoje, inclusive hoje, também eu nem ligo mais, se quiser fazer parceria é uma coisa, mas também não vai chegar... Isso é vida louca. Mas também não... Não quer, irmão? Problema é teu. E assim, se chegar, e eu também tomo muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, de chegar a fazer proposta de parceria, pegar a minha ideia, implementar na empresa, ter seu lucro gigante, e eu ficar aqui, vender minha ideia, meu capital intelectual e ficar vendo o navio. Então, é uma linha muito tênue, que eu já tô bem, de olho bem aberto, e eu não vou cair nessa. Mas, nesse sentido, só porta fechada, porque é isso, eles querem, pra ele te financiar, você precisa moldar da forma deles, você não tem abertura pra continuar sendo quem você é dentro do mercado. Você tem que se travestir numa coisa que alguém quer que você seja, pra poder conseguir o que é. Essa é a parada da tal, da cuspição da virtude. Então, você viu o depoimento dela? O cara tá sinalizando virtude. Ah, você falou que isso é sustentabilidade? Olha, isso é um ótimo pilar, é maravilhoso. Sustentabilidade é maravilhoso. Agora, o teu business assim, eu não acredito muito nele. Agora, a parada negra, eu não sei. É muito nichado. O business, eu não acredito. O cara tá cuspindo virtude ali, sustentável, limpinho, cheio de álcool gel, aquela porra toda. Agora, no real ali, cara, não pegar na lepra ali, não ajudar, ah, não, isso aí eu não quero. Dedé, inclusive, eu já, Dedé, né, escutei assim, mas e aí, você fala, modafo contemporâneo, branco pode usar? Aí eu falei assim, então, eu vendo produtos, eu vou pegar na mão da pessoa, reeducar e falar, você não vai usar? E vamos lá, né, na África você tem povo negro, povo branco, povo árabe, depois... Consumo é consumo, gente. Consumo é consumo, o negro usa roupa de branco, não tem pão, porra, qual é o problema? Porra, isso aqui é do caralho, consumo é consumo, cara. Qual que é o poder aquisitivo hoje? Ó, mas entendendo que 80 bilhões da população preta consome por ano, 80 bilhões de reais. Você sabia que a população negra americana, a população negra americana, eu tava falando, eu esqueci agora qual é o... Mas assim, é tipo o 23º PIB de consumo do mundo, só os negros americanos, eu não sei se é 23º, eu posso estar errado no número, mas é assim, absurdo, quando você pega o potencial, o poder real de consumo da população negra americana, se aquilo fosse um país, seria tipo o 23º, eu não lembro se é 23º, mas seria tipo isso. Não, tranquilo, como referência ambiental dá pra entender. Puta potencial de consumo, um monstro. E aí, é isso, 80 mil bilhões que gera de retorno, que consome de fato tudo. E se tiver um produto que realmente te represente, quanto característica, é cognitivo. Eu não vou falar que, ai, você tem que se representar. Ele tem que se ver naquilo, né? Exato, é isso. Exatamente.